Então vamos mudar o jogo, muda o jogo, muda. É que tem jogo decidido nos últimos segundos. Foi assim esse aí, ó, emocionante. San Antonio Sports e Phoenix Suns. Faltando 20 segundos. Sexta do Suns, 122 a 122. E veja o cronômetro, 4 segundos e... Sexta e vitória do San Antonio Sports. Sexto da Conferência Oeste. Sexta e vitória do San Antonio.